Um jovem foi preso e um adolescente apreendido nesta terça-feira no Grande Vitória, Zona Leste. Os dois são suspeitos de roubar e matar um mototaxista. No velório, dor e comoção. Amigos e familiares prestaram a última homenagem ao mototaxista. Ele morreu em prol da profissão dele, né, porque ele carregava crianças escolar. E todo dia ele comentava com a gente que ele sempre tinha medo de passar por essa situação que ele passou. E a questão dele era um bom vizinho, uma ótima pessoa, sabe, ele era muito querido aqui na rua. Paulo Tarco Mendes, cardoso filho de 55 anos, foi surpreendido nesta rua no Grande Vitória por dois suspeitos que tentaram roubar a motocicleta dele. Na ação, a dupla esfaqueou duas vezes a vítima. Os moradores ainda tentaram levar o mototaxista em um veículo particular até o Hospital João Lúcio, mas ele não resistiu aos ferimentos. Segundo este morador, que preferiu não se identificar, a ambulância demorou pelo menos 20 minutos para chegar ao local do crime. Nós tentamos socorrê-lo, mas nós não conseguimos. Não conseguimos, por quê? Porque demorou, então, o Samo Vim, a polícia, nós queríamos remover ele para UTI, para o João Lúcio, chapô, até mesmo ali, na bola da soma do... A unidade hospitalar mais próxima, mas vocês não conseguiram levar em um veículo particular? Não, porque no momento não passava nenhuma. Quem mora por aqui fala que assaltos são comuns. Assaltaram um rapaz que vinha da igreja, derram o rapaz de cima da moto, e botaram uma arma em cima dele, e levaram a moto dele. Um jovem de 21 anos foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido. Os dois chegaram a ser agredidos pela população e foram encaminhados ao hospital. Olha, sobre a demora na chegada da ambulância, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o SAMU foi acionado logo que a ocorrência caiu no sistema. Ainda segundo a CENSA, o tempo de deslocamento depende das condições do trânsito. O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã de hoje na Avenida das Flores, zona norte da capital. A suspeita da polícia é de queima de arquivo. Quem traz os detalhes é Fred Rocha. Edivânia Souza dos Santos, de 19 anos, havia desaparecido na madrugada do último sábado. Hoje pela manhã, o corpo dela foi encontrado em estado avançado de decomposição na Avenida das Flores. Ela era a única testemunha sobrevivente de uma chacina que aconteceu em 2015 no Santo Itelvina, quando quatro pessoas foram assassinadas. Dentre elas, o irmão e o namorado de Edivânia. Pouco tempo depois, a polícia conseguiu prender quatro suspeitos de participação no crime. Dentre eles, um ex-policial militar. A tia de Edivânia disse que recentemente ela estava participando de audiências como testemunha deste caso. Existe a suspeita, então, de que a morte dela tenha sido queima de arquivo. A polícia investiga este assassinato. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Olha, ir ao banco não tem sido fácil para muita gente aqui em Manaus. Isso porque o velho golpe da saidinha tem se tornado cada vez mais comum. E é um desafio para a polícia. Fila na porta do banco, bem cedo. Gente com bolsa, documento, dinheiro. Nem deveria ser assim. Mas não tem como ficar aqui tranquilo. O seu José até tenta, né, seu José? Me andam com cuidado, que eu só quero ver. E é com o olho um lado e outro para eles se virem, né? Porque a gente tem que estar atento, né, mano? Não dá para descuidar mesmo. Golpes dentro e fora dos bancos estão na mira dos policiais. O mais comum, conhecido como saidinha de banco, é a especialidade de quadrilhas cada vez mais organizadas. Que desafiam a polícia. As vítimas nem imaginam, mas tudo começa aqui dentro da agência. Elas são observadas o tempo inteiro pelos criminosos, que se dividem e tem apoio de gente lá fora. Geralmente são pessoas bem vestidas, que você não percebe nenhum tipo de suspeição. Então ele vai estar na fila do banco, como se fosse para pagar uma conta. Ele vai estar na fila do caixa. E ele vai estar ali procurando uma vítima. A polícia orienta quem vai ao banco a tomar alguns cuidados. Não sacar grandes quantias, evitar contato físico com quem não conhece, não contar dinheiro na frente de outras pessoas, se perceber que alguém que estava na fila saiu imediatamente para seguir você, fique dentro do banco e ligue para o 190. Olha, eu vejo quem está por perto, se tem alguma coisa suspeita, se tem alguém próximo que eu tenha. E outra coisa, eu entro no banco e não fico aqui por fora, fico sempre lá dentro. Sempre é bom saber quem está vindo atrás, quem está atrás, quem está ao lado, entendeu? E ir atento com a bolsa. Na fila ninguém sabe quem é quem. A grande sacada deles é se misturar no meio do público. Então ele vai fingir que vai sacar um dinheiro e vai estar do lado do caixa. Todo tempo ele vai tentar encontrar alguém que está efetuando um grande saque para depois passar uma ligação para a quadrilha que está aqui fora ou então ele já sair junto com você e efetuar esse roubo. A Secretaria de Segurança Pública ainda não tem dados sobre os golpes de saídinha de banco aplicados este ano. O caso mais recente envolveu um empresário que acabou baleado em frente a uma agência bancária na Cidade Nova, Zona Norte. Ele chegou a conversar com um mototaxista que ajudou o assaltante a fugir. E os criminosos também agem no interior do estado. Em Umaitá, sul do Amazonas, essa mulher foi presa acusada de roubar mil reais de uma idosa de 70 anos, também no golpe de saídinha de banco. A onda de assaltos também preocupa o sindicato dos bancários. Temos questão de não poder usar os celulares lá dentro. Então, isso os bancos não coíbe, não faz uma fiscalização mais acerrada com relação a isso. Os biombos, muitas das vezes, se você olhar, alguns deles são transparentes, então dá para ver o que está acontecendo nos caixas. Então, nós temos a preocupação, sim, com relação à segurança bancária. E essa questão da saídinha dos bancos, como a gente já frisou anteriormente, os banqueiros insistem em dizer que isso é questão de segurança pública. A rede bancária do estado tem 3.500 funcionários. O sindicato já pediu aos empresários para que discutam com o sistema de segurança pública como resolver o problema. A seguir, Trio, é preso suspeito de participar do assassinato de outras três pessoas no Rio Negro. É depois do intervalo.